Uma escolha a fazer Sem ter tempo pra pensar E avaliar pra decidir Mil motivos pra negar O chamado que ele fez E me tornar mais uma vez Livre em fim O pecado é que me afeta Que me quer de pé de seguir Livre em fim Eu sou livre Livre em fim Da culpa e da amargura Que me fazem regredir Livre em fim Feche os olhos para andar Sei que não vou tropeçar Sua mão me impede de cair Cada passo sem você Traz um risco sem igual Eu quero sempre continuar Livre em fim O pecado é que me afeta Que me impede de seguir Livre em fim Eu sou livre Livre em fim Da culpa e da amargura Que me fazem regredir Livre em fim Não há outro jeito de viver Feliz aqui Vou andar com Cristo Vou andar com Cristo E vou segui-lo até o fim O meu maior desejo É viver Livre em fim Livre em fim Livre em fim Livre em fim O pecado é que me afeta Que me impede de seguir Livre em fim Eu sou livre em fim Eu sou livre Livre em fim Da culpa e da amargura Que me fazem regredir Livre em fim comprendre1 arbítrio Apesar de ter maravilha Obrigado.